Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVG Mall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins. E vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, estamos aí com um vídeo muito, muito pedido, exatamente. Muitos inscritos pediram para eu comentar sobre a gameplay da Ashley e do Esker removida do game. Bem, uma dessas aí eu não entendi muito bem, mas a outra eu consegui buscar informações muito privilegiadas que podem sim fazer com que vocês fiquem felizes a respeito de tudo isso. E muito provavelmente teremos sim alguma coisa sendo adicionada no futuro em formato de DLC, exatamente. Meus amigos, esse é um trabalho muito complicado de fazer, já que temos que buscar todas as informações em fóruns gringos. Mas felizmente também tem uns brasileiros que trabalham muito bem fazendo todo um processo de pesquisa. E eu vou deixar tudo aqui bem especificado para que vocês possam entender muito bem do que se trata. Então meus amigos, caso tu queira saber a respeito disso tudo, já vai deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, põe o outro se inscreve e não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não troca vídeo pra ninguém. Então bora lá! E bem, vamos começar aqui com esse tema, né? Gameplay da Ashley. E por que que isso daí tá sendo tão falado, né? Bem, porque logo nos trailers a gente tinha uma gameplay com a Ashley, que mostrava a Ashley toda assustada, né, sendo perseguida por algo e tentando desaparecer. Essa gameplay, ela foi totalmente removida do jogo original. Exatamente. E então muitas pessoas começaram a conversar, perguntar e questionar. Onde que estava aquela gameplay do jogo original? A Capcom simplesmente removeu isso. Mas, como eu disse, temos brasileiros aí fazendo um trabalho maravilhoso sobre Resident Evil 4 Remake e um deles é o Master Reset. E o Master Reset conseguiu encontrar algo que é, no mínimo, incrível. Que é o quê? Ele conseguiu encontrar um caminho secreto dentro de Resident Evil 4 Remake. Esse caminho secreto é muito semelhante àquele caminho que a gente via ali dentro do trailer de Resident Evil 4. Onde a gente via a nossa querida Ashley Grayhan fugindo, sendo perseguida por algo e muito assustada. Caso você se lembre, é um local muito estreito, né? Um local muito estreito com vegetação dos dois lados. E olha esse local que eu tô deixando aí. Lembrando que o vídeo do Master Reset vai estar aí na descrição para que vocês possam conferir tudinho. E sabe o mais legal? O Master Reset, ele fez todas as tentativas para ver se havia colisão, para ver se o local é possível de andar. E algumas partes daquele local tem colisão com balas. Outras não tem colisão para o personagem Leon andar. Mas tem colisão em uma outra parte do cenário. E sabe como ele chegou nessa parte? Bem, esse local fica pouco antes daquela cabana onde a gente encontra o Luiz. Sim, naquela parte onde as pedras são derrubadas pelos ganados, o Master Reset conseguiu colocar o Leon em cima daquela ponte. Percorreu todo aquele caminho. E como eu disse, é interessante porque esse caminho tem bifurcações. Uma bifurcação está jogável. Você consegue colocar o Leon lá em cima e perseguir por esse local. A outra bifurcação, não. Mas ela tem o quê? Como eu disse, ela tem como você dar tiros naquele local. E a bala não sai voando, não. Ela tem sim colisão com as balas. Mostrando que esse é ou um local abandonado, que a Capcom chegou a criar algo para ser utilizado em algum momento. Ou então, é claro, é um local que pode ser reaproveitado no futuro, né? Nessa brincadeira, a gente pega e entra em uma contradição. Que é qual? Por que a Capcom criou todo esse conceito e não irá utilizá-lo? Por que ela não removeu do game? E na minha opinião, ficaria bastante palpável a gente, na pele da Ada, ver a própria Ashley se esgueirando por esses lugares. De longe. Sem saber ainda que o Leon estava lá para acompanhar, para resgatar essa garota. A Ada vê a Ashley se movimentando por aquele lugar. Outra coisa que também faria bastante sentido é justamente a própria Ada, né? Utilizar desses caminhos para conseguir se esgueirar, fazer o mesmo percurso do que o Leon, porém de forma mais segura, mais furtiva e ainda por cima chegar mais rápido em alguns locais, em alguns momentos que o próprio Leon, né? Isso daí faria bastante sentido. Por outro lado, tem gente já perguntando de uma gameplay com o Wesker, né? Já que apareceu a arma principal do Wesker desde o início da franquia Resident Evil, a Samurai Edge, em um dos vazamentos recentes, né? A Samurai Edge, ela apareceu junto de outras armas, como o crossbow da Ada, como a escopeta da Ada e até mesmo junto da motosserra dupla do Mega Doutor Salvador. Só que a Samurai Edge, ela pode significar duas coisas, como o quê? Primeira, ela pode significar que é sim uma gameplay do Wesker dentro do jogo, aí no caso na Separate Ways, né? E ela pode significar, é claro, simplesmente o Wesker dentro do Mercenários. E o Wesker dentro do Mercenários, a gente não somente tem a confirmação de que ele vai estar lá, como a gente já tem até mesmo o Moveset do Wesker, a gente já tem aí o modo Meihim dele, onde ele ia virar o Karate Kid e sair batendo em todo mundo. A gente tem vários detalhes já do Wesker do Mercenários. Então, a Samurai Edge, ela não confirma, na minha opinião, uma gameplay do Wesker em campanha. Ela confirma, mais uma vez, uma gameplay do Wesker. E essa gameplay do Wesker pode estar no Mercenários. Outro ponto interessante que foi falado em alguns locais, era justamente que pode ser que eles utilizem esse mesmo caminho que foi mostrado pelo Master Reset para, talvez, mostrar o Krauser. Exatamente, o Krauser, após deixar as outras duas garotas naquela parte do vilarejo, onde elas são assassinadas e tudo mais, ele se esgueirar por aquele local para levar a Ashley para uma outra parte do jogo, né? Ou então, ele perseguir a Ashley. Se isso realmente for acontecer, eu acho que não será com a gente jogando com a Ashley. Eu não vejo um motivo de, na DLC Separate Ways, eles liberarem que a gente jogasse com a Ashley. Já que a Ashley, ela não tem nenhuma ligação grande com a Aida, até ela ser salva pela Aida lá no futuro, lá na frente, entende? Ela nem sabia quem era a Aida até aquele momento. Então, não faria muito sentido a gente ficar mesclando gameplay entre Ashley e Aida, sendo que as duas não tem contato, né? Ah, mas, Kade, eles fizeram isso com o Leon. Exatamente, mas olha que gameplay interessante que é feita ali, ó. A gente joga com o Leon o tempo todo. No momento em que o Leon é capturado, a gente joga com a Ashley para libertar o Leon. E após esse momento, a gente dá prosseguimento com o Leon. Então, alternar gameplay entre Ashley Graham e Leon S. Kennedy, ok. Alternar gameplay entre Aida e Ashley, ainda mais na DLC da Aida, eu acho que não faz tanto sentido. Mas faria sentido sim, vamos supor aqui, vamos rumorizar. Essa Aida, no alto daquela vila, ver, por exemplo, a Ashley sendo perseguida por aquele caminho, correto? E, então, utilizar daquele mesmo caminho para ter um acesso mais rápido, por exemplo, a casa do Bitorius. Onde a gente, no futuro, vai salvar o Leon. Ou então, por exemplo, um caminho mais fácil para ela chegar na igreja e, posteriormente, em algumas outras partes do game. Isso tudo faz bastante sentido, viu, meus amigos? Agora, jogar com a Ashley, eu acho que se a Capcom não colocou no jogo base, ela não vai colocar mais. Essa, pelo menos, é a minha opinião, tá ok? Mas eu acho que vale muito a pena a gente ficar explorando, né, esse material que tá sendo produzido por outros youtubers, por outros criadores de conteúdo, inclusive pela comunidade. Onde partes secretas do game estão sendo descobertas. O próprio Master Reset já descobriu também um escritório secreto dentro de Resident Evil 4, Remake. E agora ele descobriu esse caminho, o que eu acho que deixa tudo mais legal, né? Porque um caminho inteiro, feito pela Capcom, arborizado, bonito, cheio de texturas, tá totalmente pronto. E com uma parte ainda possível de utilizar o Leon para andar em cima dela, isso daí eu acho que a Capcom não vai deixar passar e não seria um conteúdo que ela teria criado ali de graça. Eu acho que isso aí vai ser reaproveitado, sim, senhor, dentro da DLC Separate Ways. Tá ok? Bom, meus amigos, comentem aí o que eu disse a respeito disso tudo, vocês concordam comigo ou não? Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pôr, se inscreve, não esquece de ligar no sininho. Porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então falou pro Dog Gang, aquele abraço e fui!